Eu com você, deixe o Espírito de Deus se mover no teu viver Na onda, na onda, na onda de Jesus Cristo Na onda, na onda Na onda, na onda, na onda de Jesus Cristo Na onda, na onda Vem, nessa onda, tu não vai se arrepender Deixe a unção, invade o teu ser Já pegue nesse mar de pensão e adoração Jesus traz refrigério pra tua alma e o coração Se liberte do mundo e na sua escabidão Oi, larga as drogas, vai bebida e seja um novo homem Então, oi, na onda, na onda, na onda de Jesus Cristo Na onda, na onda Vem, 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 vem Na onda, na onda, na onda de Jesus Cristo Na onda, na onda De causa da cabeça, de humilhado a exaltado Antes do mundo perdido, hoje o homem transformado São tantas maravilhas que esperam por você Deixe o espírito de Deus te mover no teu viver Oi, larga as drogas, de humilhado a exaltado Na onda, na onda, na onda de Jesus Cristo Na onda, na onda Foi na onda, na onda, na onda de Jesus Cristo Na onda, na onda Foi na onda, na onda, na onda de Jesus Cristo Não dá, não dá 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 Não dá Não dá Não dá, não dá Não dá Não dá, não dá 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 Não dá